Salve, salve pessoal, meu nome é Reinaldo Souza e estamos aqui com o nosso mapa norte do Brasil 2.0, pessoal vou conversar um pouquinho aqui com vocês, nossa versão aqui ainda não está pronta, eu pretendia lançar com as 100 cidades, mas eu devo lançar com 96 cidades, tendo em vista que aconteceu um probleminha, eu perdi 15 dias de edição, porque o computador queimou, daí eu comprei um novo e com o HD numa gaveta externa eu peguei a versão mais atualizada e voltei as edições, claro tinha um backup em um HD externo, mas eu preferi trabalhar com a mais atualizada, a gente está aqui parado no Tocantins, aqui dentro de um bairro, eu teleportei a carreta para cá, porque aqui é caroço entrar aqui, dentro de um bairro, vamos ver se é que vamos ligar aqui, esse notebook ele já veio com uma GeForce, agora o FPS deu uma aumentada, mas eu ainda estou com problemas de gravação que ainda está parecendo um pouco lento, é questão de FPS de gravação, isso eu aprendo, depois eu vejo como é que a gente arruma, e aqui eu me virando num toco num bitrem, mas não dá nem para sair direito aqui, esse aqui é o Tocantins, o Tocantins praticamente está pronto, mas eu devo incrementar uma área rural, né, vou dar uma passeada por aqui, conversando com a galera, agradecer aos inscritos, agora eu estou falando, mas eu tenho que falar um pouco alto, porque isso é microfone do notebook, né, para um microfone externo fica até melhor, deixa eu ver, foi melhorada a costura das empresas que sempre existiram, né, está bem desfigurada, então é isso pessoal, é, houve um atraso, é, a versão 1.34 já chegou, mas agora é as edições, né, está faltando complementar algumas cidades no, de Rondônia, e uma pequena melhorada numa cidade lá no Amapá, após essa conclusão eu devo lançar o mapa, tá, eu espero que a galera tenha paciência, um pouco, também quero agradecer aí aos mais de 57 mil cliques lá no Norte Brasil, e também nos 33, se eu não me engano, 33 mil cliques do antigo Amazonas 3, galera, mas clique não quer dizer que é download, né, de repente a pessoa se enrolou lá, não sabe como baixar, acaba clicando de novo, né, e também não deu para faturar muita coisa não, dinheiro nem foi, aqueles centavos, opa, opa, aqueles centavos de, do, do, da abelha lá, não, é meio, meio que furado, né, até hoje não apareceu no meu Paypal, mas tudo bem, não é com aquilo lá que a gente leva a vida não, é, então eu vou dar uma parada aqui, eu vou parar aqui mesmo nesse canto aqui, ver como está aqui a cidade, isso aqui é Palmas, tá galera, aqui é Palmas, foi feito uma cidade muito bacana, então vamos ao que interessa, mostrar aqui o mapa, e vou explicar um pouquinho para a gente finalizar o vídeo, para não ficar muito grande, bom galera, então está aqui o mapa, é, para quem conhece aqui era o Amazonas, né, somente o Amazonas, versões 1, 2 e 3, aí eu resolvi brincar um pouco mais e expandir para o restante da região norte, aí tive que mudar o nome do mapa, mas não há pretensão de expandir para o resto do país, tá, vai permanecer região norte, tem muita coisa para fazer aqui ainda, né, como vocês podem ver, o Amazonas aqui, ele praticamente está completo, não cresce mais, pode haver melhorias em algumas cidades, todas as cidades tem sua área rural, como vocês podem ver aqui, Itapiranga, tem aqui a área rural dela, né, várias cidades, só chão de terra e só caroço, né, para quem gosta de caroço, e as outras, os outros estados, as cidades foram mais no leão mesmo, o Transamazônica, BR-163, e ainda falta a área rural de todas elas, eu tenho 22 áreas rurais prontas, mas eu preciso definir para que cidade vai, tá, pessoal, então não é sair jogando de qualquer jeito no mapa, aqui nós acrescentamos o Oyapoque, o Tartarugalzinho, lá no Macapá, lá no Macapá, não, lá em Amapá, tá, agora tem mais duas cidades, aqui em Macapá, aqui nessa rotatória agora está liberada aqui, você já sai e tirou a placa, a placa, você já tem esse novo trecho, tá, para vocês jogarem lá, aqui no Pará só tinha até Marabá, agora todo o leste do Pará aparece, na escala do jogo é complicado fazer igual o mapa, galera, então não dá, então a gente faz o que dá, então a gente colocou as principais rodovias, por Marabá você pode ir para Dom Eliseu, Paragominas, Mãe do Rio, tem Capanema, Bragança, Tomeiassu, Abaetetuba, Tailândia, Goianésia do Pará, aqui em cima tem Castanhal e Belém, todas as cidades prontas, mas como vocês podem ver, falta ainda colocar, expandir mais para próximas versões, áreas rurais, dá para a gente criar também algumas estradas ocultas, o Pará é muito bacana, que deu para aproveitar o mapa inteiro, enquanto que no Amazonas, toda essa região aqui, é praticamente a estrada só planejada, mas existem algumas estradas mesmo, mas eu preferi usar só as que dá para mesmo ir de carro, carro, caminhão, mas algumas aqui é complicado, tipo a transamazônica aqui, a 230. Bom, aí então, esse é o Pará, ao todo está batendo 96 cidades, é fato complementar mais algumas, que deve ser do Acre, e mais uma aqui em Roraima, aqui no Tocantins, dá para ainda acrescentar mais algumas estradas para a esquerda e para a direita, porque aqui está só um retão, vamos ver aqui, é o sul do Pará, nós temos aqui São Gerardo do Araguaia, aqui tem um rio, uma travessia, aí tem Xambioá, Vanderlande, Araguaína, Colinas, Fortaleza do Tabocão, Pará de Tocantins, e Gurupi, tem Palmas aqui, onde eu estou, e ainda dá para puxar até aqui embaixo, que ainda tem mais uma cidade, não sei qual o nome, acho que é talismã, não sei qual o nome do Tocantins, Bom, as edições pararam há 15 dias atrás aqui em Rondônia, vocês jogam a versão 1.0, só tem até Ariquemes, então agora nós temos de Ariquemes, até Vilhena, que já é lá no sul, lá perto do Mato Grosso, e aqui Costa Marques, prontinho aqui, já fui até lá dar uma volta, Costa Marques, aqui fronteira com a Bolívia, aqui em Rondônia, é o que falta finalizar pessoal, se não tivesse dado problema, estava pronto, e aí vocês já estavam se divertindo, então aqui falta a gente só complementar, as cidades que estão prontas, mas estão feitas em backup, aqui em Rondônia, eu preferi fazer separado, alguma coisa dizia que ia acontecer, ia dar algum problema, então essas cidades, eu fiz aqui, Jaru, Ouro Preto de Paraná, Presidente Médicos, São Miguel do Guaporé, Cacoal, Pimenta Bueno e Vilhena, eu fiz todas separadas, abriu o editor, fiz a cidade, olhando algo parecido com a cidade mesmo no Google Map, mas nunca é igual, é só para diversão, e agora falta colocar cada um no seu lugar e juntar as partes, bom, mas o mais importante que foi feito, é que o trechão entre Ariquemes, até Vilhena, está pronto, está para rodar, bacana, não tem mais nada para mexer, aqui Costa Marques também, até Presidente Médicos, podem ver que já foi explorado, que foi dar uma volta, é, tudo pronto, as paisagens, área rural, campo, tudo pronto, a cidade de São Francisco, Guaporé, eu coloquei hoje de manhã, como vocês podem ver, ela já foi inserida aqui, e as outras cidades aqui, tem nada, está só a bolinha do nome da cidade, então eu tenho que pegar a cidade, colocar aqui e fazer a ligação com as estradas, então é isso que eu vou fazer, essa semana é a outra, fechar aqui Rondônia, e finalizar o mapa, aí então eu agradeço aí o público dos meus inscritos, e quem não é também, que aparece e curte para caramba o mapa, mas ele não foi finalizado ainda, tá, então eu espero que o pessoal tenha um pouco de paciência, tá, deixa eu ver aqui, vamos aqui, deixa eu ver aqui, eu vou teleportar aqui para Belém, deixa eu ver Belém, Costa Marques já estava lá, é, vamos lá para Costa Marques, vamos lá para Costa Marques, Então, dá um sobrevoo aqui em Costa Marques Fica esse brancão claro aqui É do difuso na hora que viaja Aqui a cidadezinha Ou olha o riozinho Agora estou vendo ele em uma resolução melhor Para aqui, que lá do outro lado é Bolívia A gente também encosta olhos e atizão aqui dos homens mesmo É de Boliviano Colocar aqui Aqui Para aqui, tem a feirinha ali É, o caminho ficou de... Agora lascou-se Dá uma volta aqui Deixa eu ver o João Pô Olha o jaca jogado ali Aqui é Costa Marques Para estar aqui na... Em Rondônia E... Bacandinha aqui para vocês Tá? Vamos dar uma volta agora lá em... São... São Francisco Guaporé está pronto também Tá? Vou colocar aqui Ó, volte sempre a São Francisco do Guaporé Vou botar o caminho Vou dar uma volta aqui para ver se... Não sei se vai ficar lento Porque as gravações que eu estava fazendo estavam aparecendo lento Aqui é São Francisco do Guaporé Lá em Rondônia Coloquei hoje de manhã essa cidade Juntei ao mapa principal Já descobri Já está no mercado Tá, pessoal? Então eu espero que todo mundo entenda um pouquinho da demora Mas é para a gente apresentar um trabalho um pouco mais completo Com relação ao que eu prometi, né? Era fazer 100 cidades Logo, logo a gente completa as 100 Essa versão vai ser lançada por 96 Depois eu até finalizo mais quatro E vem as melhorias Mais estradas Estradas de terra Que não vai faltar Ou melhor, já não falta Ó, virou Acabou Virou Virou o caminho toco Tá? Nem mexi na estabilidade Nem mexi Então é isso aí, pessoal Espero que vocês Esperem mais um pouquinho, tá? Logo, logo o mapa é lançado O mapa é de graça Não precisa de DLC E eu conto com o apoio de vocês, tá, galera? Eu conto com o apoio de vocês E logo, logo o mapa estará disponível Fui